Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso você, meu irmão, acabou de chegar, é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do nosso canal, seja muito bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, então me dá uma oportunidade, curte já, se inscreve aí no canal, clica na sinetinha que tem do lado para que você seja notificado toda vez que a gente subir um vídeo, é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade e que eu espero que seja do seu agrado e de alguma forma enriquecedor para o teu conhecimento. Para você que já é da família Devaneios, já curte o vídeo, já comenta, já compartilha nas tuas redes sociais, vamos multiplicar e levar para mais pessoas esse nosso bate-papo aqui. Antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero fazer um convite a todo mundo que está me assistindo agora, todo mundo, sem exceção. Eu vou deixar um link na descrição, a gente está com um e-book de educação mediúnica, um e-book muito bom, formulado pelo meu irmão, Paulo Ludogero, e está lá no site do e-adeptos, www.eadeptos.com.br. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, tem lá um PDF lá do e-book sobre educação mediúnica, postura dentro e fora do terreiro, como ser um bandista melhor, como carregar essa bandeira no teu dia a dia. Então, está mais do que convidado a baixar o e-book e a conhecer um pouquinho mais. Legal? É um trabalho, de novo, magistral, feito pelo meu irmão Paulo Ludogero, com todo o amparo e auxílio do meu irmão PH Alves, o pai PH, o pai Rafael, enfim. Bom, o que a gente vai falar hoje? Tronqueira. Tronqueira, o que é essa tronqueira? O que é isso, Renato? Eu ouço tanto falar lá no terreiro, ah, está na tronqueira, tem que saudar a tronqueira. O que é a tronqueira, Renato? Quais são os fundamentos, os elementos? O que compõe uma tronqueira? Vamos bater um papo sobre isso? Mesmo que você fale não, eu vou falar do mesmo jeito, tá? Vamos lá. A tronqueira. A tronqueira de um terreiro É o assentamento principal da esquerda Do Exu, da Pombagira, do Exu Mirim Orixá e Entidade Tá? Na tronqueira, é uma conexão direta que é firmada ali Que é assentada ali Com a força Com a magia E com o mistério De Exu, de Pombagira De Exu Mirim A tronqueira, ela serve para um terreiro Como um para-raio É na tronqueira Que quando as pessoas passam É na tronqueira que ficam as energias negativas É na tronqueira Que fica ali Preso, muitas vezes Algum obsessor Ou algum espírito Que queira ir com o intuito de fazer o mal Ou de prejudicar Uma sessão que vai acontecer Então a tronqueira, ela serve como A primeira defesa Do terreiro inteiro Da sessão inteira Dos médiuns todos E dos consulentes todos A tronqueira Quando bem assentada Quando bem firmada Possui essa conexão direta Para que você possa Ir de forma tranquila Para um trabalho de Umbanda Pois lá A partir de lá O terreiro inteiro estará protegido Pelas forças do astral Pelas forças da Da nossa esquerda Meus irmãos É importante eu falar Que quando eu falo Nossa esquerda Eu não estou falando De direita e esquerda Tá Como se fosse um Positivo e um negativo Não é nada disso Tá É só esquerda Para você entender Que energeticamente A vibração é outra Tá Mas é só isso Tá Vibra numa Numa outra Vibração Tem uma outra Sintonia Então É só Para fazer essa Distinção Tá Mas Não é melhor Nem pior Tá Do que a direita A direita é de luz A esquerda não é Não Não é disso Tá bom Se precisar Eu falo sobre isso Num próximo Num próximo vídeo nosso Legal Os elementos que compõem Uma tronqueira Falar disso É muito subjetivo Por quê? Porque cada tronqueira Pode e provavelmente tem Elementos distintos De uma para outra Por quê? Porque quem molda Quem monta A tronqueira Os elementos principais É o Exu Guardião Daquela casa Muitas vezes É o Exu Que trabalha Com o próprio dirigente É ele que chega E fala os elementos Que ele quer que tenha Por que que muda Renato? Por que que Um fala uma coisa Outro fala outra É muito simples Porque é os elementos Que aquele Exu Trabalha Que ele tem mais afinidade Mais conexão Tá Lembrando Que de novo Tá gente Esses elementos Uma pinga Uma champanhe Que seja colocado No assentamento Um tridente Um garfo De Exu Um garfo De pomagira Ele é utilizado Sempre A gente sempre imagina De forma Lá no astral Então A gente imagina Sempre no duplo etéreo Tá Não no nosso corpo físico E sim no nosso corpo astral É assim que esses elementos Também são utilizados Tá Eles são recolhidos Pelo Exu No astral Para trabalho Por isso Eles devem sempre ser Renovados Então A cada sete dias Vai lá Troca pinga Troca champanhe Firmam-se as velas Para que esse portal Que essa conexão Esteja sempre ativada Sempre aberta Muitas coisas Que compõem um assentamento A gente não pode falar aqui Porque é um mistério Que rege O assentamento O mistério Daquele Exu E aliás Logo mais A gente vai falar também Sobre esses mistérios Tá O que são esses mistérios Que a gente tanto fala O mistério De um ponto Riscado De uma entidade O mistério De um nome De uma entidade O mistério Do trabalho De um Exu Tá Vamos entender um pouquinho mais O que são esses mistérios Então O que é importante A gente saber Sobre uma tronqueira A gente pode até entender A tronqueira Como um presente Do astral Para a gente Tá Porque ali na tronqueira Você pode aproveitar Você consulente Você médium Quando você passa Por ela Você salda Gente O respeito é fundamental Tá Eu estou passando Na frente De um De um espaço sagrado Então Vamos saudar Laroyê Eixo Eixo Emojumá Vamos fazer Essa Essa saudação Aos Exus As Pombagiras Laroyê Pombagira Pombagira Emojumá Então isso vale Para Exumirim também Então vamos sempre Fazer a saudação É uma forma De demonstrar respeito As entidades Que estão ali Nos guardando Não que elas precisem Ou que elas fiquem Melindradas Se a gente não fizer Tá Mas É de bom tom Que a gente faça isso De novo Quando você Visita Um amigo Um parente Normalmente Você não costuma Ter educação Para entrar Pedir licença Para entrar É de bom tom Então Por que não fazer o mesmo Com relação A uma tronqueira A um templo religioso Tá Então Quando você passa Você saudou ali A tronqueira Pediu licença Ah Renato Eu não lembro O que você falou Não lembro Laroyê Me confundo Legal Passa então Salve senhores E senhoras guardiães Salve sua força Salve sua banda Faz uma saudação Qualquer Que toque teu coração E ali Peça força Peça auxílio Agradeça Toda a proteção A você Entregue naquele momento Tá Então Naquele ponto de força A gente condensa Todas as energias negativas Que serão levadas embora Tá Até por isso Que a gente utiliza Muitas vezes a expressão Do Também pode confundir Muita gente E tem um vídeo incrível Do Paulo falando disso Eu vou deixar também O link na descrição Mano O porquê que o Exu afunda Né O Exu afunda Ou o Exu sobe Quando ele vai embora Né Então A gente diz Muitos terreiros dizem Ah Tá na hora de afundar Tá na hora de caminhar É Por conta disso Porque O Exu ele vai pegar Toda a energia negativa Vai afundar Levar Pra onde tem que levar Pra que ele vá embora Depois Entendeu É só por conta disso Não é Porque Ah Vai afundar Porque vai pro inferno Então Vamos lá Na tronqueira As energias negativas São condensadas São recolhidas Levadas Pro astral Pra que sejam desmanchadas Tá E E o retorno disso É que emana Pulsa Da tronqueira Toda a energia positiva Toda a energia de proteção Toda a energia de força Foco Tá Toda a energia De vitalidade De virilidade Tá Ah É tudo desanimado Salda uma tronqueira Vai lá Põe uma vela Pro teu Chupa lá pro teu guardião Tá Faz isso E toma Biotônico Fontor Desculpa Enfim Então a tronqueira A função dela é essa É a proteção Do terreiro inteiro Tá Ali estão assentados Os Exus As Pombagiras Os Exus Exus mirins Da Da casa Tá É um ponto De muita energia Concentrada Essa energia Ela tem que ser sempre É Reativada Né Com a troca da bebida Com a troca Com a vela acesa Com o charuto E qualquer outro elemento Que o Exu Possa vir a pedir Tá Nada bizarro O Exu não vai Querer que você Dê um computador Na tronqueira Entendeu São elementos Que ele pode utilizar Elementos Simples Que ele possa Utilizar No campo astral Tá O que eu quero dizer Com o elemento simples Quartinha Vela Garfo Charuto Uma cigarrilha Pinga Champanhe Um whisky Dependendo do Do Exu Então assim Ele não vai Não imagine Na tua cabeça Que a tronqueira Nossa Pra fazer a tronqueira Tem que pegar lá Meu 25 bodes E cortar Isso não existe Tá bom gente Por favor Então vamos falar De elemento Que de fato A gente utiliza Na Umbanda Tá Tronqueira Como tudo Na Umbanda Só se presta Para fazer o bem Pra tirar o negativo E trazer o positivo É isso É a proteção É o resguardo São os guardiões Que formam Toda a proteção Do espaço Religioso Renato Mas outras religiões Não tem Uma tronqueira No catolicismo Você não vai encontrar Uma tronqueira Lá na igreja Evangelica Você não vai encontrar Uma tronqueira No espiritismo Você não vai achar Uma tronqueira De fato Não vou Mas Nós mexemos Com forças diferentes De uma religião Pra outra Tá E a tronqueira É a forma Como na Umbanda Se manifestou Essa proteção Com certeza Na igreja católica Tem alguma firmeza Lá no terreiro Lá na Na entrada Tem Por vezes Água benta Que fica logo na entrada Pra você se benzer Tá Eu não sei Se vocês sabem disso Mas Claro que não Cabe em todas Mas Tem um espaço sagrado Num templo religioso Numa igreja católica Que é o espaço Onde fica a pedra d'ara Na pedra d'ara Em tese Teria que ter Uma lasca Da cruz de Cristo Né Então Eu não sei Como é que é feito hoje Porque não dá pra ter Lasca da cruz de Cristo Em todas as igrejas Não daria Então Eu não sei Como é que é Feita esta firmeza Tá E assim Todas as religiões Tá O espiritismo Mexe com outras energias Então Talvez não se faça Lá necessário Essa Essa firmeza Como nós Na Umbanda Precisamos Pra tocar bem O nosso O nosso trabalho Tá É só De novo Não é porque é mais evoluído Ou menos evoluído É porque são forças diferentes Que são mexidas No espiritismo E na Umbanda E os dois se completam E caminham juntos Ok Nem melhor Nem pior Só diferente E se completam Isso é o mais importante Legal Tronqueira entendida Tá fácil Tá sossegado Quando você chegar no terreiro Passa na tronqueira Sauda Todo terreiro Vai ter uma tronqueira Tá De alguma forma Tem uma tronqueirinha lá Passa Sauda Pede força Proteção Aos guardiões Amparo Auxílio Agradece Peça pra sair Com tua energia Renovada Que tudo que tiver de ruim Que fique por lá A tronqueira E que a tronqueira Leve embora Tá certo? Estamos conversando Sobre esse assunto? Muito bom Passou Posso contar Com todo mundo Baixando Baixando o PDF Do Educação Mediúnica O ebook Indo lá Se interessando Um pouquinho mais Sobre esse assunto Eu espero De verdade Que sim Tá E Gostou desse vídeo? Comenta Deixa saber Como é que Como é que você entende isso Como é que você faz isso Como é que funciona Pra você Essa realidade Da tronqueira Tá bom? Curte, comenta, compartilha Compartilha De verdade Mas compartilha Com vontade Vai pra cima Tá? Já somos hoje Quase 2.800 Devagadores Da Umbanda Estamos pertinho De um milhão Vamos chegar lá? Estamos em fevereiro De 2017 Vamos ver se até Março A gente chega lá Tá bom gente Olha Minha gratidão A todos vocês Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço